Em todo o tempo inteiro Louvarei ao Senhor Sempre estará em meus lados O seu louvor Em todo o tempo inteiro Louvarei ao Senhor Sempre estará em meus lados O seu louvor Alegrácia ao Senhor A minha mãe Alegrácia ao Senhor A minha mãe Engrandecei ao Senhor Engrandecei-o comigo E todos na turma Exaltemos o seu nome Engrandecei ao Senhor Engrandecei-o comigo E todos na turma Exaltemos o seu nome 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 A legacidade do Senhor A legacidade do Senhor A minha alma A minha alma